Se você olhar, pesquisa no grupo, não adianta compartilhar a live, o pessoal não vai ficar pra ouvir essas verdades. Se você for olhar, se você for olhar, coloca agora manifestações no Brasil, no YouTube. Olha a quantidade de gente que tem assistindo, um monte de babaca lá, com a bandeira, de evangélico, com suas mãos levantadas, orando pelo país, achando que estão querendo o bem do país, quando não é, quando pede intervenção militar. Essa é a verdade. São pessoas que estão lá, coitadas, ludibriadas, enganadas, estão há 13, 14 dias já, nas ruas, nas portas dos quartéis. Não percebem, por um segundo, que depois da eleição, começou-se aquela falácia de são 72 horas. Depois não é 72 horas. Não deu. O mito não apareceu. Aí o mito vai e aparece, grava um vídeo, manda o pessoal parar de falar na porta dos quartéis, ou melhor, de fechar as horas do vídeo. Olha aí, tá vendo aí? Tem algumas mensagens aí. Tem mensagens aí. Se você observar, tem mensagens aí. As ventelinhas. Mas você não vê um pastor famoso na porta de um quartel. Você não vê um ex-presidiário, como, por exemplo, o Steve Hernandes, que é o mais beneficiado na marcha pra Jesus. Tava do lado do presidente Jair Messias, Bolsonaro, junto com a esposa, também ex-presidiária, durante todo o mandato, praticamente todo o mandato, na reta final, ainda mais ênfase. Não tá na porta do quartel. Não vai. Sabe quem vai? Sabe quem tá dando banho nesses pastores aí? Uma atriz da Globo, que pode, inclusive, ser penalizada pela emissora Cássia Kik. Tá lá. A Cássia Kik, mais de 60 anos, coitado. Mas tá lá. É de se aplaudir. Parabéns pra ela. Porque tem coragem. Ela sabe que ela pode ser retaliada pela emissora, mas tá lá, protestando. Protestando contra a vitória do Lula. Muito mais corajosa do que o Nicolas Ferreira. Cadê o Nicolas? Eu quero ver cadê o Nicolas. Por que que não vai? Por que que eles não vão? Ninguém pergunta. Por que que é de a Zambelli? Ninguém pergunta por que que esse povo não vai. É incrível isso. Por que que não vai? Não vai. Porque a pauta não é legítima. A manifestação é. A manifestação é legítima. O protestar é legítimo. Pedir golpe militar não é legítimo. Por isso que não vão. Porque tem medo de perder mandato. Porque tem medo de ser preso. Simples assim. Não vai. Mas manda o povo. Manda o povo. Entende aí? O líder que fica em casa. Não. Você tem que ir lá. Tem que protestar. E não acabou. Não acabou. E não acabou mesmo não. Não sabe por que não acabou, pessoal? Porque agora é dia 15 a próxima data. Era dia 9. E não acabou. 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 Obrigado.